Uma mulher foi encontrada de mãos e pés atados a uma árvore na noite de ontem em Alverca. No local, a polícia percebeu que se tratou de uma simulação para incriminar o ex-namorado. Ainda não eram sete da noite quando a PSP chegou um alerta de que uma mulher teria sido vítima de um crime e estava amarrada a uma árvore em Alverca, numa zona de moradias. Já no local, os agentes estranharam a calma da mulher e tentaram perceber o que tinha acontecido. Segundo apuramos, foram encontrando várias incoerências no discurso da mulher de 50 anos. Dizia ter sido abordada em casa por dois homens encapuzados que de imediato colocaram um pano no nariz que a fez perder os sentidos. Além disso, teriam levado 300 euros. Ao que apurámos, num primeiro momento a mulher não conseguia descrever os suspeitos, mas depois terá feito uma descrição completa do vestuário da dupla. Ora, apesar de levantar algumas suspeitas, os investigadores da PSP continuaram a questionar outras testemunhas no local. A polícia terá apurado que a mulher teve uma discussão com o namorado na tarde anterior, sendo que os vizinhos terão descrito uma mulher conflituosa e que não seria de estranhar que fizesse algo deste género para chamar a atenção. A PJ ainda foi acionada para o local devido ao crime de sequestro, mas o caso foi comunicado entretanto ao Ministério Público. O episódio foi dado como terminado, mas a mulher poderá agora responder por simulação de crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho